Pessoal, começando esse vídeo, então eu vou fazer uma pergunta e responder ela. Posso criar uma capivara como animal de estimação? Você pode até se encantar com o charme das capivaras, mas a verdade é que a criação desses animais em cativeiro é proibida pela legislação brasileira. Além disso, manter uma capivara em casa pode ser mais difícil do que você imagina. Nesse vídeo vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de criar uma capivara e apresentar alternativas para quem deseja ter um animal de estimação bem diferentão e exótico. Agora vamos falar um pouquinho sobre as capivaras. As capivaras são os maiores roedores do mundo, chegando a pesar mais de 70 quilos. Esses animais têm a pelagem densa e castanho escura, além de patas palmadas que ajudam na natação. As capivaras são animais sociais e geralmente vivem em grupos de até 20 indivíduos, alimentando-se de vegetação aquática e pastagens. As capivaras são animais silvestres e, portanto, não podem ser criadas como animais de estimação. Existem apenas ONGs que cuidam e tratam delas. Além disso, a criação de capivaras em cativeiro pode trazer diversos riscos e desafios. Mas, peraí, peraí, eu tô vendo aqui. Você é novo, você é nova, cairo aqui de paraquedas? Aproveita e se inscreve logo no canal, porque é de grátis. Mas, pra isso, tem que deixar o sininho das notificações clicada, hein, pessoal? Se você não fizer isso, eu vou deletar a sua conta do YouTube. As capivaras como animais de estimação. A criação de capivara em casa pode ser difícil e muito cara, já que esses animais requerem um espaço amplo e adequado para o seu comportamento natural. Além disso, as capivaras precisam de um ambiente úmido e com água corrente para se refrescar e se alimentar. Outra questão importante é que as capivaras podem ser portadoras de doenças transmissíveis para nós humanos. Ou seja, você e eu sou um gatinho. Como a leptospirose. Por isso, é necessário seguir rigorosamente as recomendações de higiene e saúde animal para evitar problemas. Por uma hipótese, digamos que poderíamos criar as capivaras. Então, essas seriam as vantagens e desvantagens de criar esses bichinhos fofos. As capivaras podem ser animais encantadores, mas é importante ponderar os riscos e desafios envolvidos na sua criação em casa. Entre as vantagens de ter uma capivara como animal de estimação, podemos destacar a companhia. As capivaras são animais sociais e carinhosos, podendo estabelecer uma relação de afeto com seus donos. O que é muito legal, né? A exclusividade. Ter uma capivara como animal de estimação é uma experiência única e diferente do comum. Valor sentimental. Algumas pessoas podem ter um apego especial às capivaras, sejam por motivos pessoais ou culturais. Já por outro lado, as desvantagens de criar uma capivara são bem significativas. Vamos lá! Custos. A criação de capivara requer um espaço adequado, alimentação específica e cuidados veterinários especializados, o que pode ser bastante caro. Responsabilidade. A criação de capivaras exige um compromisso constante com a alimentação, saúde e bem-estar do animal, o que pode ser um desafio para muitas pessoas. Riscos. Além das doenças transmissíveis, as capivaras podem ser perigosas em algumas situações, como durante o período do acasalamento ou quando se sentem bem ameaçadas. Mas para eu não cortar tanto a força de vocês, eu vou dar algumas alternativas à criação de capivaras. Se você deseja ter um animal exótico, mas não pode ou não quer criar uma capivara, existem diversas alternativas no mercado. Algumas dessas opções são... Os porquinhos da Índia. Esses roedores são menores e mais fáceis de cuidar do que as capivaras, além de serem mais comuns como animal de estimação. Os coelhos. Os coelhos também são animais fofos e tranquilos, e podem ser criados em espaços menores do que os das capivaras. Os répteis. Para quem gosta de animais diferentes, os répteis podem ser uma opção bem interessante, como os lagartos ou as cobras. No entanto, é importante lembrar que a criação de répteis requer cuidados específicos e um conhecimento prévio sobre essas espécies. Nesse caso, como exemplo, eu sou um. Olha a minha filhinha aqui, ó. Eu tenho uma jiboia de 3 metros. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo completo sobre criação de cobras. Então, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu vou saber e eu faço um vídeo para vocês. Então, pessoal, criar uma capivara como animal de estimação pode parecer uma ideia interessante, mas é importante lembrar que é proibido aqui no nosso país, infelizmente. Além disso, existem diversos riscos e desafios envolvidos na criação, que podem ser evitados com outras opções de animais de estimação exóticos. Para mais informações sobre a criação de animais em casa, consulte os órgãos ambientais e profissionais especializados. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu muito obrigado para você que ficou até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. É o miau e tchau, tchau! E aí, tchau! A criação de capivaras exige um compromisso com... Droga! E podem ser criados em espaço menor... Droga! E podem ser criados em espaços menores do que os da... Droga! E podem ser criados em espaços menores do que as das... E podem ser criados em espaços menores do que as capivaras. E... 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 E...